É um projeto que tem agradado a toda a gente, é diferente, é original e também por isso hoje fazia sentido fazermos este desfile completamente fora da caixa, portanto isto foi uma performance mote de desfile completamente diferente e na minha vida já tenho 27 anos de carreira, foi preciso a tapa para me fazer isto, mas realmente foi muito giro. Mostra efetivamente que o programa de licenciamento está a crescer, que é muito elástico, ou seja, que estamos a abarcar várias categorias e portanto acreditamos que vai ser uma coleção de sucessos, esperamos desenvolver mais no futuro e pedimos a todos que visitem a store flytap.com e adquiram os seus presentes de Natal. Quem não viu ainda, convido a que venha e porque além da coleção da Fátima temos também um corner de produtos TAP, merchandising TAP e claro, vamos ter também esta coleção à venda quer na loja online da Fátima Lopes, nas lojas onde a Fátima Lopes tem a sua própria marca e na nossa TAP Store.